Nesse velho apartamento Criei regras sem entender Nossos filhos um passado Calmaria na TV Outro instante que carrego E sinto calma ao falar Todo domingo um tal Roberto Tocava alto e sem parar E amanheci em nossa cama Já planejava com fervor Café moído e pão coberto Sonhava o sonho que sonhou Nesse velho apartamento E da janela deu pra ver Todos os filhos que tivemos Tomar o rumo pra viver Tão sem pressa Tão sem pressa pra me avisar Tão sem pressa Tão sem pressa Tão sem pressa Nesse velho apartamento Que até agora me encontrei Dentro de mim os tais momentos Brincam comigo sem entender E a luz da sala me incomoda E a luz do dia eu deixo entrar Com esses anos que passaram Nos restam discos pra cantar E amanheci em nossa cama Já planejava com fervor Café moído e pão coberto Sonhava o sonho que sonhou Mas tão sem pressa pra ir Tão sem pressa pra me avisar Tão sem pressa pra ir Tão sem pressa Nesse velho apartamento Que até agora me encontrei Dentro de mim os tais momentos Brincam comigo sem entender Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.